Música 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 né é é é é é é é é vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá só mais um só E aí Amém. 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 Ketekan yaah. Cukup? Também, não é nada mais. Nama Gochito. 1, 2, 3... Nama Gochito! Allá precisa right. E aí É méto já. Marchando 27 Enh� a Busat Enh� a Busa Anggou Lá da vida, Deus me abriu e assim. Citar e dar-lhe, Citar e dar-lhe, Citar e dar-lhe, Amém Seja-se amarelo para Elfona Brega Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.